Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite deste sábado e encerramos esta semana debaixo da graça de Deus e queremos rezar com o salmista Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida Que esta frase do Salmo 4, versículo 9 seja uma certeza à nossa vida Que possamos dormir na paz do Senhor e acordarmos amanhã na segurança da vida para celebrarmos o dia da ressurreição Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia e desta semana Ouçamos a palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18 Quem se gloria, glorie-se no Senhor Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda Não aquele que se recomenda a si mesmo Palavra do Senhor Graças a Deus Neste programa Boa Noite Meu Jesus Hoje nós temos dois versículos Muito curtos Pronunciados por São Paulo No final do capítulo 10 Desta segunda carta que ele escreve Aos Coríntios São Paulo Ele faz uma citação do Antigo Testamento Ao afirmar que nós devemos nos gloriar no Senhor Qual é o trecho do Antigo Testamento que São Paulo afirma? É de Jeremias, capítulo 9, versículo 24 Em que nós somos convidados a nos gloriar sempre em Deus Jeremias, no Antigo Testamento, advertia ao povo de Israel Que não poderia se vangloriar da sua sabedoria, do poder e das riquezas que tinham Mas tudo isso que tinham, sabedoria, poder e riquezas, vinham de Deus E por isso a glória deveria ser dada a Deus Às vezes na nossa vida nós confundimos as coisas E queremos trocar o Criador pelas criaturas E começamos a louvar, começamos a glorificar as coisas deste mundo E nos esquecemos que tudo, absolutamente tudo o que possuímos Vem de Deus nosso Senhor Somos apenas administradores Por isso São Paulo recomenda que ninguém deve gloriar-se a si mesmo Mas a glória deve ser dada a Deus nosso Senhor Como o próprio Israel no Antigo Testamento foi advertido São Paulo também adverte a sua comunidade E nós devemos aprender de São Paulo Que a nossa vida pertence a Deus A nossa vida veio de Deus e para Deus voltará E por isso glorificamos a Ele Qual é a finalidade do ser humano? Senão dar glória a Deus que é nosso Criador E que nos concedeu todos os bens e todas as graças necessárias para a nossa salvação Vamos agora fazer o nosso exame de consciência ao final deste dia O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Amo a Deus sobre todas as coisas Costumo agradecer a Deus diariamente Os benefícios que recebo? Amarás o Senhor Neste sábado, unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Amém